Agora vamos até Paranaíba. Flagrantes de aglomerações e desrespeitos ao toque de recolher causam indignação nos paranaibenses. A cidade vive a alta no registro de casos do coronavírus e não há mais leitos de UTI para o tratamento da doença disponível no município. Alex Santos. A falta de fiscalização do toque de recolher em Paranaíba, que vale das 22 às 5, tem gerado críticas e preocupação dos paranaibenses. Comerciantes temem que medidas mais duras sejam tomadas pela administração municipal, como, por exemplo, a dotação do lockdown, que é o fechamento total das lojas. Flagrantes de aglomeração de pessoas em espaços públicos e conveniências da cidade têm sido constantes, além do desrespeito por parte da população ao distanciamento social e a falta do uso de máscara em locais públicos. No último final de semana, por exemplo, diversas pessoas foram flagradas gradas próximo de uma conveniência na Praça da Feira, aqui em Paranaíba, desrespeitando o toque de recolher, além de se aglomerarem e não usarem máscara. Segundo o relato de um comerciante, as conveniências não têm respeitado o toque de recolher no município. Ele ainda relata que ligou na polícia militar, mas não houve fiscalização. Além disso, tentou fazer denúncia na vigilância sanitária, mas a ligação foi transferida para a guarita da Prefeitura Municipal. A situação é preocupante aqui em Paranaíba, visto que a cidade registrou na segunda-feira 22 novos casos positivos de contaminação pelo novo coronavírus e a cidade chegou a um total de 1.837 casos confirmados da doença. Não há mais espaço na UTI na Santa Casa do município, que opera com 100% dos leitos ocupados. Paranaibenses que dependerem de internação terão que ser transferidos para outros municípios da região. Em relação ao toque de recolher, a Prefeitura publicou na segunda-feira, no Diário Oficial, a prorrogação da medida aqui na cidade, valendo das 22h às 5h da manhã.